Late coração então e late coração A mais top chegou, não late coração O Magno Rex é que solta os gravão Os Magno Rex é que solta os gravão A bala e a estrutura vocês tem que respeitar É som de qualidade difícil de superar Meu grave não tem amor e nem coração Os Magno Rex batem forte com pressão Meu grave não tem amor e nem coração Os Magno Rex batem forte com pressão Carretinha perfect rodas dos Rex de 12 Não tem comparação, tá difícil superar Faz tremer até o chão Carretinha perfect rodas chegou e dominou Junto com a carretinha calando os falador DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Carretinha perfect rodas bota a cara pra tu ver Carretinha perfecta com pressão Carretinha perfecta com pressão Carretinha perfecta com pressão Carretinha perfecta com pressão Carretinhaup Carretinha czym Outro Obrigado.